Obrigada, presidente. Boa tarde, ministro. No dia de hoje, eu não poderia começar, presidente Orlando, antes de manifestar minha solidariedade aos familiares de Dom, de Bruno, aos servidores da FUNAI, por esse horror que acomete o nosso país. E queria começar falando disso, né? As últimas semanas, ministro, elas foram marcadas por fatos que demonstram o horror que está em curso no nosso país. Fatos esses, ministro, que são parte de ações de agentes do Estado, ou ações ilegais, ou omissão por parte desses agentes e do próprio Ministério, no meu entendimento. Então, agentes que são de responsabilidade desse Ministério. Estou falando do caso de Envaldo, torturado, morto numa câmara de gás improvisada, no fato que V. Exª trouxe agora. Estou falando da chacina que ocorreu na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, que contou com agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. E estou falando do desaparecimento de Bruno Araújo Pereira e Dom Filipe, que, lamentavelmente, na região do Vale do Javari, é uma área conhecida pela atuação de gariveiros, pescadores ilegais, narcotraficantes. Eu gostaria de ter a minha palavra respeitada. O senhor não começa a participar. O senhor não começa a participar. O senhor não começa a participar. Eu acho que o deputado Vila do Pindaré, deputado Paulo Teixeira, deputado Aloysio...